O investimento ultrapassa os 500 mil reais e é proveniente do Fundo Municipal de Saneamento, a Fundasa O recurso é resultado de tarifas pagas pela população A obra irá beneficiar as localidades de Sertão dos Correias e Guarda Margem Esquerda São quase um quilômetro e meio de área construída Além de melhoramentos na infraestrutura da estação de tratamento de água de Tubarão A água é fundamental, e nós sabemos que uma água tratada faz a diferença E nós temos ainda algumas comunidades que não tem acesso a esse grande benefício Então com essas duas ordens de serviço, no Sertão dos Correias primeiro E também no Bom Pastor e na Guarda Margem Esquerda Nós vamos ter um ganho muito grande no incremento da qualidade de vida desses cidadãos A previsão para a conclusão da obra é de 120 dias Segundo o prefeito Manoel Bertoncini, com a ordem de serviço assinada O próximo passo é iniciar a obra o mais rápido possível E nós vamos ser rígidos nisso, nessa cobrança Porque inclusive na questão do Sertão dos Correias Nós temos a questão de, depois de resolver o problema da água De já lançar também o edital da pavimentação asfáltica Ali da onde termina o asfalto, perto ali do posto de saúde Até lá a Ossotuba, numa parceria público-privada Nós estamos executando com aquela empresa